O professor contratado, ato sai permanente, tem que ler o processo de recrutamento. O professor contratado, ato sai permanente, tem que ler o processo de recrutamento. O professor contratado, ato sai permanente, tem que ler o processo de recrutamento. O professor contratado, ato sai permanente, tem que ler o processo de recrutamento, tem que ler o processo de recrutamento, tem que ler o processo de recrutamento. O professor contratado, ato sai permanente, tem que ler o processo de recrutamento, tem que ler o processo de recrutamento. O professor contratado, ato sai permanente, tem que ler o processo de recrutamento, tem que ler o processo de recrutamento. O professor contratado, ato sai permanente. Diferente depende da idade iracliniana. 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 Diferente depende da idade iracliniana.